Nota Games de volta e galera dessa vez eu vim trazer o patch pro PES 2019 mas para o PC Manos, então vamos ver como é que tá esse patch e como baixa e instala Então, enquanto isso, roda a vinheta Então, curiosidade, eu vou mostrar de forma rápida aqui pra vocês como faz o download e a instalação, beleza? Então, primeiramente, a gente vai entrar no site que tá aparecido aqui na tela Vamos mostrar pra vocês que é o site que está aqui, ó, esse aqui, ó Que vai estar aqui na descrição, é só vocês clicar Então, vocês vão entrar no site Beleza, vocês vão ter que aguardar o momento aqui Então, vocês vão esperar os 5 segundos que aparecem e depois clicar em fechar propaganda que tá ali Pronto, então vocês vão entrar aqui e vão clicar em fechar propaganda Vocês vão clicar ali em fechar propaganda, beleza? Clicaram ali, tem que entrar nesta página aqui Se não entrar nesta página, volta lá e abre de novo e tenta fazer o procedimento de novo Porque tem que estar nesta página Entrou nessa página? Clique em free download Lembrando que vai ter que abrir a janela Vai ter que abrir a janela do download Com o nome certo Então, vai abrir, às vezes, algumas páginas Nada a ver, mas vocês vão ter que colocar a página Esperar carregar o link certo Então, depois que abriu, gurizada Depois que abriu Coloquem em qualquer pasta aí pra vocês, beleza? Coloquem em qualquer pasta Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo Vai vir com PES19PetDemo Tem que quitar esse nome Se tiver esse nome, se tiver tudo certinho Clica em salvar Então, vai salvar aí Vai fazer o download Ali Pode levar muito tempo Pode levar pouco Depende da sua internet Então, depois que finalizar A gente vai entrar nesta pasta Na pasta do... Já do... Do que a gente fez o download Vocês tem que ter o InRar Que vai estar o link na descrição Caso vocês não tiver Que é pra vocês extraírem esse arquivo Porque não é só abrir essa pasta Você tem que clicar no botão direito Pra fazer a extração Mas se vocês não tiveram o InRar O programinha dos livrinhos ali Vocês não vão estar conseguindo fazer Então, eu vou esperar fazer o download aqui E já vou mostrar pra vocês Como fazer essa segunda parte, beleza? Então, a gente vai clicar aqui no botão direito Na verdade, no botão esquerdo Clicar aqui em mostrar na pasta Entrando aqui em mostrar na pasta A gente vai fazer o seguinte Já com o InRar instalado Vocês clicam com o botão direito E extrair para PES 2019 PET demo Clica ali E vai extrair Vocês esperem carregar isso aqui Bem certinho Entre ali dentro Vai ter essas duas pastas aqui Vocês entrem na primeira ali Tem essas duas pastas Essa aqui E esta aqui Vocês copiem as duas pastas Procurem aonde a demo de vocês está instalada Normalmente está numa pasta Eu vou até mostrar o... Ó, cruzada Lembrando que a página que fez esse patch É o A Puro Pé Sudamérica Então, aqui eles mostram o... A pasta que normalmente está Então, normalmente é essa aqui É o... Disco C Arquivos de programas Steam Steam Apps Comum E... ProVelutoSoccer 2019 demo Aqui no meu caso Eu salvo em outro lugar Mas, depois de entrar na pasta da Steam É o mesmo caminho Beleza? Então vamos entrar aqui O meu é aqui Entro em... Steam Libre Steam Apps Comum ProVelutoSoccer 2019 demo E dou o Ctrl V Dou o Ctrl V aqui Como eu já tinha Vai dar essa mensagem Mas vocês é só colar aí mesmo Copiou e colou Tudo certinho Substitui tudo Substitui tudo Beleza Entra no Cider 5.0 E clica no Cider Launch Porém, antes Antes de fazer isso Vocês vão em Data Pack E vocês vão voltar lá No nosso arquivo Que a gente baixou, né? Voltando aqui nesta pasta Aqui, ó Onde a gente baixou Tem essa pasta Up3.01 Que é uma correção De alguns bugs Então vocês vão Entrar aqui Copiar Aqui, ó O Data D E botar lá dentro Da Steam lá Onde tem o Data D Substitui Bota aqui E dá um sim Pronto Substituiu Beleza Agora a gente entra no Cider 5.0 De novo E executa Vocês vão executar Esse camarada aqui Eu coloquei Se vocês escolhem Se vocês querem Modo online Offline Com torcida Eu não sei torcida Quantos minutos das partidas Vou botar 10 minutos Com clubes Que vai ter aí O Brasil Vai ter o Brasil não Vai ter o Eu acho que tem o Brasil também Mas tem o PSG Tem o Real Madrid Juventus E aí a bola que vocês querem, né? Eu vou botar a bola Do Champions League mesmo E dar um launch Depois de dar um launch É só aguardar Belezura E vai abrir Automaticamente o jogo Depois disso O jogo vai estar Abrindo aí Beleza, gurizada? Então, manos Vamos ver se dá pra mostrar aí pra vocês Eu vou fazer Lembrando que eu vou Fazer um jogo aí de Opa Que saiu Saiu, saiu, saiu Opa Eu vou fazer um jogo no No Legal que eu não configurei meu controle Eu vou fazer um jogo Uma partida Um vídeo, né? E vou mostrar aqui no canal pra vocês Mas só quero mostrar Que tem Aí os times pra vocês Nesse Nesse vídeo, né? Só pra vocês Oh, será que tem mesmo? Será que não tá enrolando? Então Vamos mostrar aí pra vocês Que realmente tem Então, olha aqui Entramos em Amistoso E já vai dar pra ver Os times aí, manos Olha aí, ó Juventus Paris Saint Germain Cadê? Cadê aí, ó Universidade de Chile também Chile, Colocola Argentina E depois colocando seleções Lá a gente consegue Jogar até com o Brasil, manos Então aí, ó Real Madrid PSG Vou botar aí um Um Juventus e PSG PSG e Juventus Só tá com Deixa eu só ver aqui Deixa eu botar a tela Mas Não cortar tanto E aí estamos, gurizada Aí tá os times Do Desse patch maravilhoso Aí, velho Com os overais Tudo certinho Mano É isso aí Então eu vou fazer um vídeo Também agora jogando Fazer várias gameplays Com essa nova demo E vou ir postando aqui no canal Então Não se esqueçam de se inscrever Deixar o like aqui no vídeo E também Curtir a página Dos criadores Desse Desse Patch Que é o Apuros Pés Beleza? Então, gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Um abraço Fui Tchau Tchau E aí